Aumentação rapidamente do Xion, abrindo o caminho, ele e o Liasi vão encurtando a distância, colocando o MWZ pra correr o Xion, já dominando o Camarote! E rei do Camarote destrói ali o MWZ com velocidade demais, já se reposiciona completamente, enquanto o Jon procura, onde estão os adversários? Eu quero punir, eu quero vingar a morte do meu companheiro. Chegou todo mundo pra aqui, o Delt já posicionando suas estrelas pra fazer esse redomínio por completo, enquanto o Jon já se livra do Liasi, vem por cima, procurando ambos, já levando mais um, olha aqui, ele vai apontando, tem um jogo muito próximo, ele não sabe disso ainda, a reina vai, mas o que é isso? Já foi! Vamos ver aqui, aproximação profundão, que já acabou com um, o Jon já acabou com um, ele é só escondidinho, nada de dar cara, nada de correr riscos por enquanto, ele não tem mais o Dash, então não pode vacilar, é uma região que precisa matar todo mundo, ou vai ser castigado no caminho. Agora vamos agora, a movimentação foi no time perfeito, que levou primeiro, encontrou mais um, quem precisa de Dash quando tem mira do MW, já faz os abates, já castiga a movimentação, e olha ali o que ele apronta, o timing é fantástico, já viu a arma do minicinheiro, o arco dele levou a vantagem pra fugir, pode ser complicado, o Jon, com isso levou a vantagem do Jon, mas conseguiu fugir agora enquanto isso rapidamente, ali jogadores, a Spike fez seu caminho em direção a esse ponto lá, essa FCN vai fazer a missão né, e a missão da 6 de colocar a Spike ao chão foi efetuada, já segura mais uma vez, enquanto o Kryn... Buscando responsabilidade, buscando bons abates, dá o Dash, mas não sobrevive, enquanto o Niang encontra mais um abate, Errou o veneno hein, olha o veneno não ficou perfeito, o Niang partiu pra cima, se livra do jogador, volta a desarmar a tempo, e deve confirmar o quarto, vai ter barreira pra garantir o Kryn... Mas em verdade, o Jon procurando enquanto isso, os jogadores acertando o chão, mas não matando, eles sobrevivem ao avanço do Kryn, o Jon de malandro por enquanto, e o Jon consegue fazer a abate de abertura, vai importando a distância, ele poderia pegar o Orbe pra pegar mais informação né, usar o seu dispensar pra chegar até a frente, mesmo invisível, bom, Spike ao chão, e o Belk nas costas, malandro novamente, alinhando os jogadores, MW, Busco, Daniel e Mesta, só o Bates que vai, vem, vai fazer um estrago, mas não o suficiente pra salvar essa rodada, ponto da luz, ali o poço gravitacional, não vai ser fácil de garantir a passagem rápido, o Bates batia pra cima, já pegou o primeiro jogador, o Belk levou o abate do Kryn, e o resto agora aqui, os dois jogadores que não conseguiram fazer abates, tem a chance de fazer punição de entrar no jogo, e exatamente, Lyssen entra aqui com uma pedrada na testa do FZN, pra se vingar um pouquinho, mas olha o MW, mais um pra workar, pra surpreender, fez um abate, vem atirando sem ver o adversário, daí né, porque daí ele consegue fazer a movimentação sem entregar, o fato que ele gastou o seu salto, enquanto o Sean, que dá a vante fazer movimentações mais tranquilos, Belk, é gordona, enquanto o Bates aparece e quebra o MW, e livra dele, mas, tiros agora do Nia, e conseguiu um abate importante, vai levantar o problema, e vai cachecendo o MISEN também, a Spike caiu pelo meião, chegou até o ponto A, agora os jogadores da Havan, e o Cristiano FZN não sabe o que estava o outro jogo em cima dele, mas ele surpreende, não faz o abate do Lyssen, que dessa vez consegue sobreviver, e vem pro jogo agora com o Sean, sai com o cara aqui do Sean, aí ali machucado também o Kryn, todos os jogadores da Havan, levando um pouco da pior aqui, nessa trocação, o Lyssen tem a possibilidade da ressurreição, mas não tem ninguém próximo o suficiente, enquanto agora vem, a divisa cósmica aqui da Astra, para atrapalhar, não deixar ninguém poder jogar junto com o Sean, que vem para a guerra, sozinho, quando o primeiro jogador já se aproxima dele o Kryn, que parece ser derrubado, o FZN não esperava o Lyssen, enquanto agora é só ele, a Sage contra o mundo, espera a movimentação, enquanto o Angulo Belk fez o abate, ganha tempo, ganha espaço, e o Niang, sem muito o que fazer, partiu para cima, encontra o adversário, mas um tempo muito escasso, e o Lyssen é muito, acabei perdendo a movimentação, o Kryn vai saindo do veneno, o Belk deu as costas dessa vez, o timing extremamente favorável, para o Kibidavan, vai pressionando com velocidade, só tem mais um jogador ali dentro do bomb, que é o Jon, e o Marotone, o Niang chegou junto ali para ajudar, criando alguns disparos, chamando atenção, mas é punido, enquanto olha só esse choque, vai voando, mas não foi fatal, ué, era uns dois choquinhos, e o MW, a segunda vez, que ele tem a tormenta de aço, e a segunda vez, que ele é instantaneamente, ele não estava, muito bem receptivo, e sim, olha o Belk machucando, um pouquinho a distância, chamando seu fã, ó, estou longe pessoal, me procurem no amarelo, não orem para cá, onde estava o Jon, mas o Kryn, aproveitou muito bem o timing, Belk em após, e arrasta a mina, e ele consegue os dois abates, ele é incrível, enquanto o MISsen, bate no pressão junto do Kryn, podem cercar, podem garantir esse abate, e consertar o round, trazer de volta completamente, passagem garantida, e a polícia trazer esse spike ao chão, olha o que a equipe da VAM, vai aprontando, o MISsen colocou a spike no chão, o MW chegava na distância, procura aonde, que ele vai acabar a mina, vai, e dá um abate no MISsen, enquanto isso, agora arrasta o Kryn, então, chance de clutch, vai, vai, e o MW na distância, ele cortou, mas ele acaba, não conseguindo surpreender, o avanço, encontrado, eliminado pelo MW, é ponto da Game Landry, 7x3, round, vai, agora, a barreira, para garantir o punch, o spike, eles tentam encontrar, e eles conseguem, no ar o punch do Niazi, double shock dart, mais um da FZN, spike plantada, fazendo aqui, o Kryn tem 5, o Kryn consegue, enquanto o Kryn vai, tentando buscar mais um, MISsen, 1 de 5, ali os disparos, consegue o abate, vai o Belk buscar o Kryn agora, todo mundo procurando, no meio do veneninho, ele até, ativisa a corda, tentando isolar os jogadores, criando ainda mais caos, no meio desse poço, tem ali o Belk, puxando agora as estrelas, para segurar os jogadores, para atrapalhar mais ainda, a pessoa Sun Yang, castigando a Viper, já não tem mais a liberdade do poço, não, tem também, mas ninguém de, podadas nos últimos poços, mas o resultado, o Kryn vai se distanciando, John agora sim, fez o abate, pegou o dispensar, se reposiciona completamente, vinha sofrendo, vinha se frustrando, com os avanços por enquanto, e falando em avanço, do outro lado, está avançando o Belk, já chegou, já dominou a BN inteira, para avançar, realmente, pega muita informação, já chama o seu time inteiro, para apontar, o Nyang está me esperando de frente, o Nyang, vai conseguir buscar o Plex, começando muito ação do meio, cai o John, vem aqui o jogador, se aproximando, o Nyang tem a possibilidade, da ressurreição, mas não está na boa posição, para levantar o companheiro, é o que chegou, se aproxima por aqui, já viu a aproximação, jogou para cima do camarote, vai levar o primeiro, vai parar o segundo, e o quadrinho, vai dando muito estrelas, já sabe do Missing, e estava completa, o Ponte da Spike, vai até o final, agora com ela, está no chão, vantagem, para a equipe da GL, para a equipe da Van, preparando para fazer um avanço em conjunto, o Nyang veio sozinho, na verdade, porque a barreira estava ali, não deixou o time de avançar, enquanto eu fiz ele, foi pequeno de surpresa, pelo John, escalando o bom site, pegando ali o camarote, Nyang, partindo para cima, agora na trocação de tiros, já levou a vantagem, sendo puxado, o Nyang sem sucesso, mas o Green, faz um, com a baixa excelente, o John levou mais um, e agora, é o Shidun, olha, movimentação, o John escapa, ele brinca com a movimentação, e corta o adversário, sabe que não está desarmando, o Missing vai para o desarme agora, fez metade, vem para o duelo, vem para o confronto, vai acertar o HS, vai desarmando, do placar ali, do muro, e agora vem a aproximação, restam 30 segundos, o Green, o John já levou o dele, retornou à região de segurança, já deixou ali, para atrapalhar a movimentação, com 20 segundos, a gente da joga não tem que perder não, tem que partir para cima, maninha de atingido, o Belk consegue fazer o abate de abertura, vai, conseguindo levar mais um, o Belk, já sabe do terceiro por aqui, tem pressão, o Belk botou uma muito melhor no caminho, a Fizene já se liga do vice, a equipe da GL do nada, vira o round por completo, vai, possui um bom abate, o Liasi, enquanto isso, de defesa, vai encaixando muito bem, mas agora, com pouquíssimos disparos, não, vai, que pariu, ao quadrinho, Belk chegando, levando a v... o W vem por cima, para castigar, para punir o Liasi, rapidamente ele leva a vantagem, já busca o segundo, isso destruiu, deu demais, era o round econômico, era só o John, contra o Spurino, o Xion, o Niang vai levar o Missy, e o round, o GL vai, precisa fazer seus rounds, em sequência, olha lá, o Plex marcado, errou o primeiro ultimate, o John, na verdade, conseguiu, agora sim, consertar os últimos, outros dois, e se livra do Plex, não vai ter veneninho, para atrapalhar o Plante, Xion, de volta, não vai ter também, nebulosa, agora tem veneninho, de volta, o Criazzo foi, ali melhor para levantar o companheiro, o John também é levantado, então, teremos um 4 contra 4, porque o Niang, já fez o abate, a barreira ali, não permite o jogo, consiga fazer retorno, com mais tranquilidade, vamos ter que quebrar ela, ali com calma, enquanto o Niang, vai buscar mais um abate, dominando pela região do Camarote, confiante, equipe da GameLanders, vai partindo para cima, a VanLibet, procurando, limpando os espaços, pouco a pouco, o Ben está de operado, acerta o trabalho, insano, o Liazi, já leva o Niang também, está tentando fazer estrago, não deu para ele, deixando tudo nas mãos do FZN, mas é um contra um, é o FZN, já foi visto ali, o John, já clicando no Spike, vai fazendo metade, não quer nem saber, tem metade da Spike, escapou agora, clica novamente, força a movimentação, do FZN, clicou de novo, vem chegando, o FZN, eliminado, John, vai para o design, garante o round, o jogo, não acaba tão cedo, não acaba, sexto, o FZN, marcando o crane, ninguém quer quebrar o drone, vai pegar a informação, e vai mais, o Ben que pegou o X, olhando para o Céus, ali tentando quebrar o drone, garante esse abate, força ali, olha só, a movimentação já pelo Duto, tem gente chegando por ali, o Jace, que está marrendo, e ele vem para punir o John, faz uma boa leitura do lance, consegue chegar agora, aqui para o Game Lance, com quatro jogadores, em direção ainda, a esse ponto B, o Pledis está no seu ultimate, enquanto o Crane, inteligente, vai se livrar de mais um jogador, o Belk dá cobertura, para o Nang, colocar o Spike ao chão, mas o FZN, enquanto isso já levava, de volta, atrás de volta o round, é guerra lá e cá, três contra três agora, o Pledis está só de Spectre, nem na distância, e o Belk, tem ainda uma estrelinha, para impedir o desarme do Spike, vai aguardando, Missing, todo mundo tentando valorizar o máximo, aqui os recursos, precisam de uma estratégia, muito bem combinada, vai chegar a movimentação agora, clicou no Spike, o Pledis, vai ser puxado, não deixa o dele, no Spike não, o FZN apareceu, já levou para o melhor, o Belk, já se livrou de mais um, e o FZN!